Um dos vizinhos mais próximos da Terra é uma massa escura e confusa de rochas e pedregulhos conhecida como Beno. Beno é um asteroide idoso, um sobrevivente resiliente do passado caótico do Sistema Solar, que pode conter pistas sobre as origens da vida. Em outubro de 2020, uma espaçonave da NASA chamada Osiris-Rex pousou em Beno e coletou uma amostra para retornar à Terra. Os cientistas esperavam que esse evento Touch and Go, ou TAG, tivesse pouco impacto no asteroide. Após uma descida lenta, a cabeça do amostrador fez contato brevemente, injetou um sopro de gás e capturou um punhado de material. Talvez também deixasse uma pequena lacuna no local da amostra. Uma pegada sutil no chão. Ou assim se pensava. Quando as imagens do evento TAG retornaram à Terra, elas eram muito mais dramáticas do que o previsto. Apesar de seu pouso lento, o Osiris-Rex rompeu a superfície e causou uma explosão de material solto. Toneladas de pedras e seixos foram ejecutados, irradiando para fora em uma parede de antulho. As imagens eram impressionantes. Mas por que a superfície de Beno se comportou de forma tão inesperada? A resposta envolve coosão, uma força atrativa que pode unir moléculas. A coosão dá à água sua tensão superficial e mantém as gotículas unidas mesmo em um ambiente de microgravidade, como a Estação Espacial Internacional. Materiais granulares como farinha de trigo, cacau e pó também podem exibir coosão, transformando grãos individuais em aglomerados. Em Beno, os cientistas esperavam que a coosão agisse como um pouco de cola entre as rochas, tornando a superfície solta mais sólida. Mas o evento TAG mostrou que as camadas superiores de Beno são quase sem coosão, deformando sob estresse como um fluido. Uma boa analogia é uma piscina de bolinhas. Embora as bolas de plástico sejam sólidas, elas deslizam facilmente umas sobre as outras, comportando-se a granel como um fluido. Graças ao Osiris Rex, agora sabemos que a superfície de Beno não é mantida unida por coosão, mas pela gravidade. Ou, microgravidade, com um pequeno pochão de menos de um centésimo milésimo do pochão da Terra. Na Lua, a gravidade é 16% da da Terra, e mais de 16 mil vezes mais forte do que em Beno. Como resultado, o material solto no subsolo lunar fica mais compactado, tornando a superfície da Lua relativamente firme. Se uma massa de 50 kg de ferro sólido atingisse a Lua na mesma velocidade do evento TAG, ela afundaria no chão apenas meio centímetro. Repetir esse experimento em Beno produziria um resultado radicalmente diferente. Embora a massa batesse com a mesma força, ela afundaria 17 centímetros antes de parar, mais de 30 vezes mais fundo do que na Lua. Beno sempre desafiou as expectativas dos cientistas, pois cada nova descoberta revela outra faceta deste mundo pequeno, mas incrível. Usando dados do Osiris Rex, agora temos a capacidade de olhar para trás e recriar com precisão 30 segundos no asteroide Beno. Em 20 de outubro de 2020, o Osiris Rex fez sua descida final para um local de amostragem chamado Nightingale. Com o braço Teggson estendido, aproximou-se da superfície a 10 centímetros por segundo, o ritmo de um inseto. Um segundo após o contato, liberou uma lata de nitrogênio pressurizado, desencadeando uma explosão de partículas e condução do material ao cabeçote Teggson para coleta de amostras. Seis segundos após o contato, ainda afundando em Beno, o Osiris Rex disparou seus propulsores para iniciar a manobra de recuo. A ignição do motor durou 24 segundos, empurrando continuamente a espaçonave e diminuindo rapidamente sua descida. Os propulsores e a liberação de gás lançaram detritos sobre os instrumentos científicos, entupindo-os de poeira. Nove segundos após o contato, quando o Osiris Rex mergulhou quase meio metro em Beno, ele mudou de curso e começou a subir. Aos 16 segundos, a cabeça do Teggson ressurgiu do subsolo, enquanto a espaçonave continuava a acelerar. Trinta segundos após o contato, o Osiris Rex desligou seus propulsores e se afastou com sua amostra de Beno. Quase seis meses depois, em 7 de abril de 2021, a espaçonave retornou para um último sobrevoo para observar sua pegada. No ponto de impacto surgiu uma nova cratera, medindo em média 8 metros de largura e atingindo 68 centímetros de profundidade. As marcações do propulsor foram sobrepostas com esta Tegg Crater em um padrão X, aumentando seu volume em até 40%. Uma crista de material expulsado que subiu durante a coleta de amostras e caiu de volta à superfície e cercou a cratera como um anel de fogueira. Com um sopro de gás e um motor em funcionamento, Osiris Rex deslocou 12 metros cúbicos de material granular. Seis toneladas de rocha solta que podem ser embaladas tão leve quanto uma tigela de pipoca. Após uma manobra final de partida, em maio de 2021, a Osiris Rex iniciou uma jornada de dois anos de volta à Terra. A bordo estavam armazenadas cerca de 250 gramas do asteroide Bennu, um grande tesouro científico destinado a futuras descobertas. Sua chegada à Terra está prevista para 24 de setembro de 2023, completando uma missão de sete anos. Tchau, 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 tchau.